Esse bloco falando da quantidade de descuidistas que já mostramos aqui no programa graças à tecnologia, as câmeras de monitoramento. Agora você vai acompanhar mais uma ação, dessa vez praticada por uma mulher, no bairro Messejana. O fato aconteceu na tarde de hoje. Gente, toda a ação durou apenas 14 segundos. Contadinho. Pelo nosso produtor e repórter, Alânio Pereira. Vem comigo, solta a produção. Moça chegou, presta atenção nesse aparelho celular que está em cima do balcão. Olha o que ela vai fazer com a sacola. Vai distrair a funcionária. Claro que nós desfocamos a imagem da funcionária para não expô-la. Fez alguma pergunta, mostrou alguma coisa. A funcionária não notou que embaixo da sacola estava o celular. Olha o que ela faz e vai embora. Pouco mais de uma hora da tarde. Isso foi em uma clínica, em Messejana. Recebemos através do nosso WhatsApp. Já foi estratégico colocar essa sacola em cima, será? Será que ela não viu o aparelho celular? Tirem suas conclusões aí. Olha como é que ela pega a sacola. Foi embora. Pois é. Não se sabe se esse aparelho é da clínica ou se foi de algum paciente, algum cliente, alguém que chegou e foi falar com a moça da recepção e acabou esquecendo. O fato é que fica aí o prejuízo para o dono desse aparelho que agora está com essa senhora que chegou ao local para pedir uma informação, acredita-se pelo movimentar da imagem e levou o aparelho. Que triste. Bora lá porque teve apreensão de...